Oferecimento G2A, compra e venda de jogos barato, link na descrição Vindos ao meu canal, galerinha, hoje eu vou mostrar pra vocês aí 3 aplicativos que você pode estar ganhando dinheiro em sua conta no Paypal Não é nada rápido, vai depender do seu desempenho, do seu tempo e disponibilidade pra você estar acessando e usando esses aplicativos Dinheiro a longo prazo, o primeiro aplicativo que eu vou mostrar pra vocês é o Waf, já fiz vídeo sobre ele, mas eu quero mostrar pra vocês Esse aplicativo é simples, ele tem as ofertas prêmios aqui, que tem alguns dias que você pode estar fazendo, editando, baixando o aplicativo Respondendo por pesquisas e contando presença aqui na verdade No caso você vai clicar no guia de presença aqui, no check-in, é 2 centavos Cada presença que você fizer, você vai clicar aqui, no caso eu já fiz a minha presença de hoje Aqui são as escolhas Waf, que você pode estar baixando o vídeo, respondendo pesquisa Você vai baixar o aplicativo e fazer alguns procedimentos que eles pedem aqui Em todos os aplicativos, como você pode ver tem bastante oferta Aqui as ofertas prêmios que todo dia você vai ter ela à disposição Você pode convidar amigos e você vai receber o pagamento via Paypal O outro aplicativo que eu quero mostrar pra vocês é o SlideJoy O último vídeo eu fiz sobre o pagamento dele, ele realmente paga Como vocês podem ver aqui embaixo, foi enviado, foi enviado hoje, dia 18 e caiu A questão de 2 horas e meia caiu na conta do Paypal Nesse aplicativo você ganha dinheiro desbloqueando a tela do seu celular Todo dia, toda hora você desbloqueia a tela do seu celular Então cada vez que você desbloqueia a tela do seu celular, vai rendendo um diamante aqui Ele não atualiza na hora, todo dia ele atualiza 3 horas da tarde Era 2 horas, ele atualizou pra 3 horas da tarde a partir de hoje Como vocês podem ver aqui E você pode fazer o saque no Paypal Você pode vir aqui no Paypal Quando a juntar 2, 2, você desbloqueou o seu celular 2 mil vezes, 2 dólares 3 mil vezes, 3 dólares, né? E assim vai, 50 mil, 100 mil, 200 mil, 200 dólares É um tipo assim de aplicativo que, meu, você desbloqueia a tela automaticamente do seu aparelho, né? Então você ganha dinheiro sem perceber, tá? O meu demorou cerca de um mês e meio, eu consegui 3 dólares O outro aplicativo que eu quero mostrar pra vocês é o Skillon Também fiz vídeo comprovando o pagamento dele, tá? Esse aplicativo, ele funciona no modo leilão, tá? Aqui vocês podem ver que são tudo leilão Eu vou colocar aqui pra vocês verem, ó Cada hora que eu coloco o meu nome aqui Se o meu nome ficar aqui e fechar os 10 segundos, onde tá o Time Life aqui, ó Eu ganho os 2 centavos de dólar, tá? Aqui embaixo no You Are, são os pontos, né? Então, o que que acontece? Pra você jogar pra ganhar esses 2 centavos de dólar Você vai clicar e aqui em cima tá escrito per bid São a cada 4 pontos, é um lance que você joga, tá? E pra você ganhar esses lances, você vai clicar aqui no meio Onde vai ter os vídeos, né? Vamos supor, a cada 3 vídeos que você assiste, você ganha 100 pontos, certo? Então ele tem vídeos pra caramba, você tá querendo? É difícil, quando acaba é porque o site tá, o aplicativo tá em manutenção Ou seja, aí vai demorar 24 horas pra poder acontecer Comigo só aconteceu uma vez Aqui você pode convidar amigos, redes sociais Você ganha 200 pontos E você tem que ter 5 referências Se tiver 5 amigos seus, você vai poder concorrer um dólar, né? Fazer o leilão de um dólar Aqui, ó, nesse troféuzinho Toda vez que o seu nome estiver lá E zerar os 10 segundos e você ganhar Aqui onde tá esse troféuzinho vai aparecer uma notificação, né? Ele demora um pouquinho pra abrir mesmo E eu vou mostrar pra vocês aqui os saques que eu já fiz Não é muito, como eu já falei Não é nada assim, rápido que nem, ó Eu solicitei hoje, a tarde já tá pago, ó Olha aqui, ó, quantas vezes eu ganhei, ó Vamos contar Dia 8 de outubro foi 2 centavos Dia 4 centavos, né? Com mais 2 aqui em cima Dia 11 foi mais 2 centavos Dia 13 foi 2, 4, 6 centavos Dia 14 foi 2 centavos Dia 15, né? Vocês podem ver os dois aí, ó Foi 4 centavos Dia 18, no caso, foi hoje, ó 2, 4, 6, 8, 10 12 centavos Então vamos lá, tem 4, 8 Né? 10, não, perdão 4, 8, 12, 16, 18, 22, 24, 26 centavos 24, não, 30 centavos de dólar, rapaziada Tô até perdendo as contas O aplicativo realmente paga Você vai se cadastrar com o e-mail Ou por alguma rede social Beleza? É isso aí O pagamento é feito via PayPal De todos os aplicativos Essa oferta de 1 dólar Que vocês estão vendo aqui, ó Que eu tô clicando, ó Eu preciso ter 5 referências 5 amigos Cadastrados pelo meu link Para poder render 1 dólar Então se você conseguir Quanto mais você divulgar E seus amigos Se cadastrarem pelo seu link Você vai poder concorrer 1 dólar Só que aí são 25 pontos Cada rodada Então você assiste vários vídeos Aí você ajuda Com uma pontuação boa E você vai concorrer Pensa bem A cada 1 dólar, né? Você ganha 1 dólar E na verdade Vai se converter a 3 reais e 80 3 reais e 50 Que seja, né? É isso aí O aplicativo É o Skillon Deixa eu fechar tudo aqui Tá aqui Wolf Vou deixar o link na descrição Com o meu código SlideJoy Eu também vou deixar o link na descrição E o Skillon Na descrição Beleza, rapaziada? Espero que tenham gostado Do vídeo aí, tá? Não sei se a imagem Ou o áudio ficou muito bom Mas eu estou tentando Aprimorar e melhorar meus vídeos Para passar um conteúdo melhor Para vocês aí Agradeço a vocês Que estão inscritos no meu canal Estou chegando a quase 2 mil inscritos E agradeço a vocês Que veem meu vídeo Beleza? Espero que tenham gostado E até o próximo vídeo Lembrando Link do site do canal Na descrição Se quiser deixar seu vídeo lá Sendo divulgado por uma semana Comente nesse vídeo aqui Ou no site Beleza, rapaziada? Até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau